Um espaço de diálogo entre professores da universidade e rede básica de educação. Essa é a proposta da série Colóquios, dentro da programação dos 50 anos da Unicamp. O último evento foi na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, com palestra do reitor José Tadeu Jorge sobre universidade e ensino. O papel da universidade no âmbito da educação brasileira, como uma das etapas do sistema e uma etapa responsável pela produção do conhecimento e formação de quadros, é a de apontar soluções, fornecer dados e análises para a formulação de políticas públicas, fazendo com que o Brasil efetivamente possa produzir um projeto que conserte a educação brasileira e que faça com que ela ganhe qualidade em todos os níveis. Mas para isso precisa começar pela etapa inicial. Com muitos dados estatísticos e comparativos entre os países, o professor sinalizou os principais desafios na área. Criança fora da escola, evasão, qualificação de professores, avaliação, infraestrutura e currículo. Ele enfatizou a necessidade de se olhar para a educação brasileira como um sistema, com total prioridade à educação infantil. Cada etapa da educação depende da etapa anterior e serve de base para a etapa seguinte. Não adianta intervir com ações em etapas que estejam lá na frente do sistema. Então temos que priorizar a educação infantil, começar pela educação infantil a qualificação do sistema como um todo. Depois da educação infantil partimos para as outras etapas. O fundamental, o médio, como profissionalizante ou não, é a educação superior. Mas é absolutamente fundamental fazer com que a educação infantil seja de qualidade. Legenda por Sônia Ruberti